Novamente vamos continuando aí, sempre com correção de exercícios, vou mostrar a vocês que as questões às vezes parecem fáceis e tem que ter um grande conhecimento de situações e que às vezes esse conhecimento leva muitas vezes a dúvidas e respostas pré-estabelecidas, mas vamos lá, leia o texto a seguir e responda Foi o que fez então o porta-voz do grupo jihadista, o Cílio Mohamed Adnani, em setembro de 2014 Estou gaguejando porque estou lendo de cabeça para baixo, meu filhão Os Estados Unidos tinham acabado de iniciar sua ofensiva contra a organização Disse o seguinte, se você não for capaz de encontrar uma bala ou um IED, sigla em inglês, para um dispositivo explosivo improvisado Então escolha um americano, um francês ou qualquer de seus ímpios aliados Repare a palavra ímpio, ela tem uma conotação bem religiosa Ataque-o na cabeça com uma pedra, mate-o com uma faca, os sicários faziam isso Passe por cima com um carro, atire-o de um lugar muito alto Estrangule-o ou envenenio Desde então, terroristas inspirados e motivados pelo exército islâmico Normalmente sem vínculo direto Normalmente sem vínculo direto com a organização Tem cometido atentados ou pelo menos tentado Dessa forma em várias cidades europeias Oscar Gutierrez Táticas de terror loucos Bom, a partir das informações acima e de seu conhecimento sobre o assunto É correto afirmar que, vamos ver essa questão de letra A, que ela é interessante O terrorismo atual exige alta organização e intenso treinamento de seus terroristas Não, na realidade isso aqui é interessante Se você pegar, por exemplo, um grupo como o Hezbollah O Hezbollah é um grupo do Líbano, um dos grupos talvez mais temidos do planeta Aqueles homens de negro do Hezbollah quando marcham Realmente infundem terror Eles são altamente treinados O próprio exército islâmico Ou EI, exército islâmico Ou ISIS Ele, que de certa forma surge depois da invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003 Ele tem treinamento militar Alguns indivíduos têm treinamento militar muito grande Alguns grupos terroristas Como, por exemplo, o IRA Irish Republic Army na Irlanda E o ETA E os casos de Taz-Catazuna No País Basco Também possuem um treinamento realmente muito forte Agora, repare bem aqui o seguinte Muitas vezes Aqui o próprio senhor Fala aqui que normalmente tem vínculo direto com a organização Ou seja, se você não consegue ter um explosivo Ou munição à mão Você utiliza o que tiver Isso não é uma coisa organizada Numa logística de eliminação Então, cuidado que a letra A Apesar de ter situações interessantes Ela não é correta Letra B O terrorismo atual é a voz necessária Para se atingir uma experiência democrática real Não Inclusive, essa democracia que nós temos ocidental Ela é pouco compreendida pelo Oriente Médio Se você me disser que a Primavera Árabe Foi tentativa de democratização A Primavera dos Povos Você está equivocado Eram minorias que eram oprimidas por governos Considerados ditatoriais E quando a Primavera Árabe se fez Não instaurou a democracia quase em lugar nenhum Do Oriente Médio Com todo o respeito que nós tenhamos Eles têm uma visão bem diferente da nossa As vítimas do terrorismo atual São selecionadas a partir De suas participações políticas Não, aqui o próprio texto diz Então escolha um americano, francês ou qualquer de seus ímpios aliados Então não é um partido político As pessoas que são ali inocentes Elas sofrem com isso É só você pegar a Al-Qaeda, Al-Shabaab Que atacam na África E vocês veem aí o teorismo que acontece em algumas regiões da África Falso Letra D A principal tática utilizada pelo terrorismo atual É justamente espalhar o terror entre a população Correto Isso é o terror 2001, George Bush O filho Ele criou a guerra contra o terror Depois da explosão de 11 de setembro A torre gêmeos A principal tática utilizada pelo terrorismo atual É destruir o sistema financeiro das nações industrializadas Ainda não Mas um dia poderá ser Porque a tecnologia desenvolve Ainda não Mas o ciberterrorismo Ou o ciberterrorismo Que estão no Brasil Ele é uma realidade Poderá um dia acontecer isso aqui Mas por enquanto não Mas daqui a uns 50 anos Como eu sempre falo Logo logo teremos atentados nucleares terroristas Isso aí é questão de tempo Por quê? Porque quando houve a fragmentação soviética Muitas situações aí foram perdidas Então cuidado com isso Então aqui a melhor resposta seria a letra D de dado Que seria isso aqui Então cola conosco Nós quando lemos a questão Tentamos fazer aqui Uma abrangência maior Para que você fique Com alguns dados na sua cabeça aí Para trabalhar alguma coisa Cola conosco Que é nós E aí tamo aí Tentamos fazer aqui Tentamos fazer aqui